De acordo com o relatório estatístico mensal da EMIS, o montante transacionado nos terminais de pagamento automático, em janeiro, atingiu cerca de 241,9 mil milhões de quenzas, o que representa um aumento de 45,4% comparativamente ao mesmo período de 2019. O Governo da Alemanha disponibilizou uma linha de crédito, avaliada em 1,06 mil milhões de euros, para financiar as obras de construção da barragem hidroelétrica de Caculo Cabassa, situada na província do Quanzanorte. O relatório estatístico da Empresa Interbancária de Serviços, EMIS, referente ao mês de janeiro de transato, indicou que o montante transacionado em plataformas digitais, host-to-host, foi de cerca de 134,78 mil milhões de quenzas, o que representa um aumento de 206%, comparativamente ao período homólogo de 2019. A agência de notação financeira Standard & Poor's manteve, na segunda-feira, o rating de Angola em B-, piorando a perspectiva de evolução de estável para negativa. Segundo a agência, a dívida pública do país deverá ficar nos 99% do PIB este ano. O relatório estatístico da Empresa Interbancária de Serviços, EMIS, do mês de janeiro, indicou que a taxa de operacionalidade dos caixas automáticos e terminais de pagamento automático atingiram 88,6%, abaixo dos 90,6% verificados em janeiro de 2019. O Governo aprovou uma adenda de cerca de 12,9 milhões de dólares para integrar no contrato de reabilitação e reforço de potência do aproveitamento hidroelétrico de Luachimo, na província da Lunda Norte. Esta adenda ao contrato contempla o plano de interligação entre a central de Luachimo e a central técnica do Dundu. De acordo com o Monthly Oil Market Report da OPEP, a produção petrolífera de Angola registrou uma redução de 34 mil barris de petróleo por dia, em janeiro, para 1,374 milhões de barris por dia. Apesar do recuo, Angola manteve a posição de segundo maior produtor de África, atrás da Nigéria que viu a sua produção aumentar 25 mil barris por dia, para 1,776 milhões de barris por dia. A Administração Geral Tributária arrecadou cerca de mil milhões de quanzas com a cobrança da taxa de circulação referente a 2019, em curso desde o início de janeiro. Segundo a AGT, a cobrança da taxa de circulação vai até 31 de abril, com previsões de se coletar 4,8 mil milhões de quanzas. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Economia e Planeamento, os financiamentos do Programa de Apoio ao Crédito, aprovados pelos bancos comerciais, ascenderam para cerca de 108 mil milhões de quanzas. A Petrolífera N dará início à construção de uma fábrica com capacidade para processar 400 milhões de pés rúbicos de gás natural por dia, no final do ano, no município do Soio, província do Zaire. Segundo o diretor da ANE, o projeto denominado Novo Consórcio de Gás vai ocupar uma área de 100 hectares na aldeia de Gavim Camvemba, com previsão de duração de dois anos. A taxa de câmbio média de quanzas registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 494,756 para o dólar e nos 538,541 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 56,34 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.576 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 1,83 dólares. O cobre registrou uma alta, fechando a semana a negociar nos 5.790 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto